Então, Bolsonaro, um dia, após uma decisão do STF, que ele tenha comemorado vindo a Caixas do Sul, o senhor se considera hoje o principal candidato à presidência da República? As pesquisas dizem, quando elas são feitas sem o Lula, que eu estou em primeiro lugar, inclusive com um percentual maior do que os dois seguidores meus. Então, obviamente, isso nos dá uma certa tranquilidade, que a gente está no caminho certo e praticamente vamos nos garantindo para um possível segundo turno. Como o senhor avalia a sessão de ontem do STF, tanto os votos dos ministros quanto o resultado final? Olha, eu não quero um Supremo Tribunal Federal desgastado. Eu acho que qualquer dos três poderes em uma situação crítica é ruim para a democracia. Foi comemorar o resultado, não pela derrota do Lula, mas com a vitória da justiça. Afinal de contas, esse cidadão cansou de errar e colocar o Brasil nessa situação que nos encontramos no momento. Um tocante de economia, desgaste de valores familiares, uma política externa voltada com viés ideológicos, a violência crescente, o desemprego assustador. Então, os desmandos dele, em especial, eu acho que foi dada uma resposta no dia de ontem. O senhor acredita que tem uma experiência melhor para a sua campanha? Olha só, a prisão ou não dele é uma questão de justiça. Eu não posso falar em uma possível campanha minha, até porque eu não sou candidato ainda. Nós temos que ver o que reflete no tocante ao Brasil. Eu acho que a resposta da justiça no dia de ontem foi positiva para um futuro candidato que quer levar o Brasil a sério a partir do ano que vem. Deputado, falando na governabilidade agora, é possível que o senhor, chegando lá como presidente, tenha uma minoria? Já existe alguma articulação nesse sentido ou como o senhor pretende conviver com essa situação, caso ele? Eu retornando à pergunta para vocês, vocês tinham da resposta para mim. O que é governabilidade? É lotear ministérios, bancos oficiais e estatais, fazer o que está sendo feito ao longo de 30 anos? Isso não é governabilidade, isso é você afundar o Brasil. Tenho conversado sim com vários parlamentares, um dos líderes dessas articulações é o deputado Onzo Lorenzoni, aqui do Rio Grande do Sul, para termos uma bancada suprapartidária interessada no futuro do Brasil e não trocar o seu voto por espólios do Estado. Deputado, o que precisa ser mudado no Brasil, no seu ponto de vista? Tanto na questão política quanto na estrutura? Tem muita coisa para ser mudada e grande parte não pode um presidente apenas ter força para mudar, depende do parlamento. Aí é a responsabilidade de todos em bem escolher os seus candidatos por ocasiões das eleições do Correntiano. Eu te pergunto, eu te avôo e pergunto, o que está dando certo no Brasil? Eu acho que nada. Então quase tudo tem que ser mudado. É aquele médico que pega um doente e fala, eu vou amputar o corpo e deixar o dedo. É mais ou menos essa a situação do Brasil. O deputado, o senhor não corre o risco de ser ultimado após ser presidente? Eu? Por que motivo? Corrupto eu não sou e nem serei. Omisso também não serei. Um impeachment político? Eu acredito que não, porque eu acho que a população vai estar ao meu lado. O senhor vai tirar cinco ministérios? Cinco não. A ideia é ter uns 15, 16 ministérios no máximo. Afinal de contas, eu vou perguntar para muitos de vocês aqui da mídia. Por exemplo, quem é o ministro da Ciência e Tecnologia? Muitos de vocês não vão dizer. E eu também não sabia há pouco tempo, quando fui questionado. Nós não podemos ter um governo com mais de 30 ministérios. Você não sabe quem é quem. Inclusive, o time montado nos últimos 30 anos para compor esses ministérios é um time que não bate a qualificação daquela pessoa com o que o Brasil precisa. O deputado está chegando. Nós estamos negociando, conversando. Tem o Magno Malta, que é uma pessoa muito forte, que a gente espera aqui que daqui a algumas semanas isso seja maduro e ele possa entrar nessa pré-campanha nossa. Deputado, está chegando a hora do Brasil ter uma nova Constituição? Olha, isso é muito traumático para a gente. Você para o Brasil um ou dois anos. Realmente, essa Constituição não deu certo. Nós temos que respeitá-la, mas ela não deixa a gente partir para o progresso. Se essa for a vontade do povo ao longo de uma campanha, ou início do ano que vem, a gente propõe. Agora, o Brasil pararia por dois anos, a gente não pode parar mais. Bolsonaro, o Caxias do Sul é uma cidade que o polo metal mecânico e o polo automobilístico são fortes na indústria, praticamente levam a cidade nas costas. Como fazer para fortalecer esses setores? Olha, eu tenho conversado com o nosso economista, você sabe quem é o professor Paulo Guedes, e eu joguei tudo isso na mesa para ele, porque eu não sou economista. E como solucionar isso tudo? Não basta apenas você economizar, você tem que fazer com que entre mais dinheiro no caixa sem aumentar impostos. E ele fala, o tocante, é isso daí. É você desregulamentar muita coisa, desburocratizar, facilitar a vida do empreendedor, fazer com que o povo entenda que, segundo os próprios empresários, têm dito para mim, que o trabalhador vai ter que decidir um dia, menos direitos e mais emprego, é melhor do que todos os direitos e desemprego. Hoje em dia eu pergunto para vocês, quem quer ser patrão no Brasil? Eu não quero. Então o custo do Brasil é altíssimo, e tem a ver com a produção em todos os setores do Brasil. Nós temos que facilitar a vida, quem quer trabalhar, quem quer empreender, e temos que ter um Estado cada vez mais intervencionista junto a essa classe. O senhor não quer ser patrão no Brasil, mas pretende ser presidente. Por quê? Eu não quero ser o quê? Patrão no Brasil, mas pretende ser presidente. Bem, é uma diferença. Você só pode facilitar a vida do patrão no Brasil se for um presidente propondo, desde as regulamentações, como eu disse para você agora há pouco. Deputado, segurança pública, o que pode ser feito para o Brasil ser um país mais seguro? Olha, você tem que mexer no Código Penal. Hoje em dia, a legislação está do lado de quem está contra a lei. Você tem que dar uma retaguarda jurídica para os homens da segurança pública. Você tem que garantir ao cidadão de bem, a legítima defesa, dizer que realmente ele vai poder exercer o direito a se defender, que hoje não existe no Brasil. É uma interpretação muito romântica por parte daqueles que cometem o crime. Temos que ser rígidos e a lei de execução penal tem que mudar. O Código Penal, acredito, com dois artigos mudando, caso tenha força para isso, você começa a dizer que o Brasil é um país que vai entrar na civilidade, no tocante à insegurança. Deputado, o senhor acredita que a redução da maioridade penal estaria nos seus planos de governo? Olha, eu sou um dos parlamentares mais antigos que tem proposta nesse sentido. Aprovamos na Câmara, infelizmente o Senado segurou. E assim mesmo é uma proposta que não nos atende, porque nós queríamos reduzir a maioridade penal plena para qualquer tipo de crime. E na Câmara só foi possível aprovar se você, por exemplo, fazer valer a redução da maioridade penal para aqueles que cometem crime de estupro, latrocínio, tráfico de drogas e uma lesão corporal seguida de morte. Nós temos que ter a redução da maioridade penal para qualquer tipo de crime. Deputado, atualmente nós vivemos uma geração que aprendeu muito com benefícios de tantas bolsas que se tem por aí. E é o que o senhor atribui à adesão de tantos jovens na sua campanha que a gente vê nas redes sociais. Pelo que eu vejo, a garotada, até em pesquisas, em 16 e 24 anos, elas estão acordando e não concordam mais com aquela perfeição hipotética pregada pela esquerda, que eles têm a chave para o paraíso. Estão acordando para isso, estão entendendo que após realmente um jovem bem preparado, com uma boa instrução, uma boa educação, escola, ele pode realmente ser feliz no futuro e ajudar o teu país. Então a garotada abriu os olhos para isso. Até porque com a internet agora, esse pessoal garotada sabe o que é um regime na Venezuela, na Coreia do Norte ou em Cuba. Direito à propriedade, deputado? Isso para mim é sagrado. Hoje em dia, a emenda Constitucional 81 relativizou o direito à propriedade. O que eles fizeram? Lá está escrito que é expropriado o imóvel de quem pratica o trabalho escravo. Concordo que tem que ter uma punição para quem pratica o trabalho escravo. Agora, juristas, basicamente envenenados com ideologias de esquerda, entendem que o trabalho análise da escravidão também é escravo. E tem partido, em especial junto ao homem do campo no momento, para ações para desapropriar este imóvel. Propriedade privada é sagrada. Dentro da sua propriedade privada, eu acho que o cidadão tem direito a exercer o seu legítimo defesa e caso venha abater quem, porventura, invada, quer seja urbana, quer seja rural, ele responde, mas não tem punição para isso. Deputado, em relação ao voto impresso, a sua aprovação é clara nas ruas. Essa urna eletrônica não lhe deixa preocupado? Nós aprovamos, em uma proposta minha, em 2015, a aprovação do voto impresso. O Gilmar Mendes, que foi o último ministro do TSE, disse que apenas 5% das sessões pode ter o voto impresso, por ocasião agora de 2018. Estamos trabalhando, a população trabalha. Vejo você também, Carla Zambelli, se não me engano é esse teu nome, né? Carla Zambelli tem procurado fazer cumprir essa legislação, mas não é fácil. Até para a gente ajuizar uma ação no Supremo, eu acho muito difícil que vão alegar a questão de recurso. Agora, o voto impresso tem que ter porque, hoje em dia, as nossas eleições não têm como ser auditáveis. Ou seja, nós não podemos garantir que o teu voto foi para o João ou para a Maria. E temos que garantir, e isso só tem uma maneira, via voto impresso. Agora, a fraude pode continuar existindo, não só para eleição majoritária, bem como para proporcional também, caso deputados e senadores. Deputado, qual o seu entendimento a respeito das mensagens do general Vilas Boas da noite? Não é porque eu sou capitão, ele é general. Parabéns, com duas tweetadas ele resolveu o problema, ok? E ele não é uma intervenção militar, uma pressão. Ele é um cidadão. Todos os militares, inclusive ele, o general Vilas Boas, sofrem as consequências, decisões mal tomadas, que saltam aos olhos de qualquer um do povo, até o mais humilde. Precisa ser jurista para entender que o Lula tem que estar preso, tendo em vista o seu julgamento e condenação em segunda instância. Deputado, qual é a sua proposta com relação ao colapso do sistema carcerário no Brasil? Não tem problema, porque eu estou preocupado com a educação. Eu não quero que nenhum presidiário sofra, né? Seja violentado, tá certo? Mas a minha grande preocupação é com o cidadão de bem. Quem acha que o sistema carcerário está muito ruim, parece que está, né? E não quer ir para lá, é só não fazer besteira, é muito simples. A gente pretende, no futuro, estudar melhor esse assunto, e quem sabe, se tiver recurso, fazer mais presídios. Deputado, uma pergunta. Em relação à distribuição de renda e à pirâmide social, que é um dos grandes problemas hoje do Brasil, além da corrupção, ou seja, uma base, uma grande quantidade de pessoas na base, trabalhando para sustentar altos salários de uma minoria que está no topo. O que o senhor tem em relação de propostas a ter um olhar mais atento sobre isso, sobre a distribuição de renda? A melhor distribuição de renda pode ser feita através da educação, ok? Obviamente, a reforma previdenciária tem que começar pelo sistema público, em tratar desse assunto. Não é fácil, porque o corporativismo fala muito alto, mas eu acho que dá para a gente começar a resolver esse problema por aí. Não é com bolsas que você vai tirar o Brasil desse atual estado de coisa. É com o Bolsonaro, ok? E, obviamente... E, obviamente, não é aquela velha história, tirar de quem tem para dar para quem não tem, que daqui a pouco, quem tinha não vai ter mais. E quem não tinha, não vai ter de querer receber. Daí estaremos todos iguais. Nós queremos uma igualdade diferente da esquerda. Eles por baixo, na miséria. Nós queremos igualdade por cima, na riqueza. Deputado, o que o senhor propõe para a educação? Olha, primeiro, já que eu estou com 63 anos de idade, é buscar a maneira de restabelecer a autoridade de professores em sala de aula. E outra coisa é mudar o currículo escolar. Escola é lugar da garotada aprender física, matemática, biologia, geografia, e não ideologia de gênero ou doutrinação marxista. Legenda por Sônia Ruberti